E continua a greve dos professores da Universidade Estadual da Bahia. A contraproposta que foi apresentada pela categoria foi rejeitada pela mesa de negociações. A paralisação entra na terceira semana e várias manifestações foram marcadas. A primeira delas será uma aula pública na Praça da Piedade, em Salvador, às 9 horas da manhã desta quarta-feira. Já no período da tarde, enquanto acontece a reunião com o governo, será realizado um ato simbólico em frente à Secretaria de Educação no Centro Administrativo da Bahia. Entre as solicitações pedidas estavam a recomposição salarial, a indicação de um projeto de lei referente às vagas para as promoções docentes, que fosse publicado ainda este ano, a necessidade do executivo apresentar um projeto de lei que também resolva o impasse dos adicionais de insalubridade e contingenciados e não concedidos a uma garantia de um programa que solucione, então, a questão do transporte para os docentes itinerantes. O governo rejeitou a contra-proposta de recomposição salarial dos docentes da Uneb e reafirmou a proposta anterior, que consiste em um reajuste dividido em quatro parcelas entre os anos de 2025 e 2026, que representem um ganho acumulado de 13,83%. Os pagamentos serão de 4,7% em janeiro de 2025, 2% em julho do mesmo ano e 4,5% em janeiro de 2026, além de 2% também em julho de 2026.